Milhares de taxistas continuam nesta quarta-feira a greve que já dura três dias em Nova Delhi, capital da Índia, contra o aplicativo Uber e um similar indiano chamado Ola. A greve, convocada por sindicatos de taxistas da capital indiana, contou também com o apoio dos típicos veículos do país, os rickshaws, e o número de pessoas que aderiram ao ato chegou a 100 mil. O aplicativo Uber, com sede em São Francisco, nos Estados Unidos e com valor estimado em 51 bilhões de dólares, se tornou gigante em seus sete anos de funcionamento. Hoje o aplicativo está em quase 500 cidades de 50 países e enfrentou diversas batalhas contra os taxistas de vários locais por conta de seu modelo de negócio. Já o Ola, fundado na Índia em 2011, é um dos aplicativos mais populares do país, com uma frota de 45 mil veículos que operam em mais de 100 cidades indianas. Ola, fundado na Índia em 2011, é um dos aplicativos mais populares do país.